Fala molecada, beleza? Simpson Gamer com vocês novamente, vocês estavam com saudade do tio, ó o tio de volta aqui Tio Simpson tava com problema aqui na gravação, não tava conseguindo gravar o áudio E eu vou mostrar um PT muito doido pra vocês aí hoje, mas roda aquela intro brega aí que a molecada gosta porque é nóis, véi Você está no canal Simpson Gamer Simpson Gamer Você está no canal Simpson Gamer Esse canal é bom demais É isso aí, vocês que estão ligados no meu, no seu, no nosso canal, bom demais Tem gente que tem raiva, né? Tem gente que não gosta, né? O tio Simpson gosta e é por isso que nós toca essa intro brega aqui, beleza galera? E olha só, vou mostrar pra vocês, é o seguinte, eu queria dizer pra vocês aqui, é o seguinte, para o áudio aí Olha só, esse joguinho aqui não é de Deus não, tá? Esse jogo da Vila do Construtor não é de Deus, eu tô até cansado já desse jogo, tô tomando raiva Tem muita gente reclamando que tá pé da vida Se olhar aqui nos comentários tem gente reclamando porque o jogo é... Vocês sabem como é que é, vocês sabem, eu não vou falar não, vamos falar que é choradeira minha, tá? Então o que acontece? Eu fiquei com tanta raiva esses dias, não conseguia dar PT mais, não conseguia Olha só, até ganhei uns aqui, agora eu comecei a ganhar, mas eu tava perdendo um atrás da outra Aí eu enfizei galera, e falei assim, vou jogar essa bosta de qualquer jeito, vou jogar de qualquer jeito Eu joguei de qualquer jeito, soltei tudo, os balões, o serve, tudo e fui no banheiro, cara Fui no banheiro fazer um pips, a hora que eu voltei, adivinha, tinha dado um PT É, esse PT aqui, vou mostrar o replay pra vocês, olha só Olha essa vila aí, ó Olha, soltei a máquina aqui de qualquer jeito, nem sei onde é que foi aqui, ó Soltei ela aqui, ó Ah, soltei ela aqui no canto aqui, ó Pera aí, deixa eu pausar de novo Volta aí, volta, volta É, replay, cambada, eu quero ver o replay, cadê o replay, cadê o replay, cadê o replay Qual é o fundo musical? Tem fundo aí? Fundo musical aí Agora tá gravando o fundinho, né, musical, então Porque não tava, cara, não tava conseguindo gravar, não tinha como rodar a intro, brega Aí eu desanimei, não tava nem gravando, cara Olha só, ó Soltei a máquina de batalha aqui, ó, de qualquer jeito Olha só, soltei ela aqui já no canto e dei o zoom Sortei os balão aqui Joguei o servo tudo atrás aqui de qualquer jeito Pronto, e saí, fui no banheiro Olha só E não tinha assistido, cara Vou assistir com vocês aqui agora Ah, eu tinha dado mais um hit na máquina de batalha Aí eu saí, larguei de qualquer jeito Vocês podem ver que ela morreu ali, ó Eu dei um hit nela e fui no banheiro, foi isso, é Aí, olha só, olha só o que que acontece Olha, cara, nem sei como que conseguiu dar PT, bicho Porque, olha só Nem tanto servo assim tá vivo ainda Olha isso Cara, como que isso acontece? Eu queria que vocês falassem aí pra mim Já aconteceu isso, não sei? Jogar de qualquer jeito e dar um PT? Olha isso, cara Olha esse servinho cabuloso, o que que eles fizeram, meu? Olha isso aí Cara, como que pode, velho? Eu jogando sério Jogando sério Concentrando Pensando aonde eu vou tacar De que lado que eu vou entrar Eu não tava conseguindo fazer nem 60%, cara Joguei de qualquer jeito E olha aí Olha o que aconteceu Quando eu joguei de qualquer jeito Você é um Pichão É um Pichão É um Pichão Aço Você é um Pichão Foi PT, moleque Cara PT Você é um Pichou É um Pichão É. 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 É um Pichão mesmo, cara Não tem jeito, né É. É. Não tem jeito É. 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 Dá PT desse jeito aí, velho Coisa mais difícil que tem, velho Coisa mais difícil que tem Vou mostrar aqui a vila principal pra vocês Eu tinha deixado a minha vila também Sozinho um pouquinho Eu preciso ali de nove mil Pra poder Eu preciso de nove mil moedas Pra poder colocar A minha torre inferno Aqui, ó Galera, já chega descendo o dedo lá E compartilha o vídeo e dá aquela força pra nós Senão o canal vai morrer Deixa o seu like aí, molecada É, deixa o seu like aí, molecada Deixa o seu like aí Então olha só, galera Minha torre inferno, eu tô mandando uma torre aqui Pro nível quatro E a outra aqui Vou mandar pra nível quatro também Eu preciso de nove mil Tem oito mil oitocentos e quarenta e quatro De ouro Vamos dar uma farmada aqui Pra gente tentar melhorar ela Eu acho que vocês gostam de ver isso, né? Ver o Tio Simps aqui Farmando pra melhorar as coisas Vamos melhorar aqui então Na vila principal Tem gente que não gosta de Vila principal Tem uns que não gosta de Vila do consultor Eu particularmente Eu não gosto da vila do consultor Cara, eu acho muito manipulado O que vocês acham? Deixa aí na descrição do vídeo aí Pro Tio Simps aqui Saber se é só eu que tenho raiva Dessa vila do consultor Eu não sei o que acontece, cara Não sei o que acontece com essa vila do consultor Não, velho Eu sei que eu tava meio desanimado Eu devia ter uma descansada aí Fiquei uns três dias sem jogar, cara Ah, porque tá, né? Tá muito cansativo esse negócio aqui, cara Você tá enjoando, velho Pra você ficar jogando, jogando, jogando E não consegue subir troféus Aí você não consegue Eu parei lá nos 4.400 E não vai mais, não Não adianta Posso melhorar tudo ali Que não vai, cara Ó, tá demorando aí Encontrar as coisas Mas é pra matar a saudade Vou conversando com vocês aqui Né? E o tio Simpo vai procurando a vila aqui Né? Vamos lá, vamos lá Acha a vila Caramba, o que você quer? Não parece uma vila, cara Eu tô indo com Bárbaros e Arqueira, né? Bárbaros e Arqueira É difícil você achar uma vila boa E eu preciso de 200 mil Então eu tô procurando uma que tenha 200 mil Pra me colocar aqui na live Não, no vídeo, né? No vídeo aqui eu consegui Botar essa torre inferno aí Pra upar Cara, mas não tem, viu? Não tem vila Tá escasso aqui as vila Tá difícil de achar a vila aqui Tá difícil, tá difícil Tá difícil de achar a vila pra far Tá complicado Tem hora que eu acho tão fácil, cara Tá complicado, molecada Não tá difícil, tá difícil E o Tio Simples não vai editar Não vou cortar, cara Tô fazendo na íntegra Esses negócios aqui Não corto o vídeo Não edito o vídeo, não Ah, cansei de fazer isso Quem gosta do Tio Simples Assiste aí, ó Quem não gostar Desliga essa merda aí Vai ver outra coisa É, vai ver outra merda aí Porque o YouTube só tem Porquê, meu Não tem nada que presta Tem, tem Tem um canal Um tal de Simpson Gamer O canal é bom demais É bom pra The Gel Aí, ó Tô falando aqui, ó Tô falando É O canal é que é Pica das Galáxias Só que pique dessa risada chata Hoje é quarta-feira ainda Quem consegue rir desse jeito Numa quarta-feira, cara Se fosse segunda era pior, né Quarta, né Quarta-feira Já tá no meio da semana, né Rapaz Tô afim de tomar um chope Molecada não pode beber isso não Mas aí tem uns Cabaça velho aí Que Cego Tio Simples Cabaça velho é É Cara velho, entendeu Cara velho Igual o tio Igual o tio Tem uns cara velho aí Ó Será que eu vou conseguir farmar? Cara Olha só Não vou conseguir pegar aquela Cara Deixa eu fazer uma coisa aqui Fazer uma coisa Vou usar Vou gastar isso aqui Olha aqui, ó Vou ter que jogar relâmpago Pra pegar aqui, ó Dinheirinho aqui no meio, ó Olha lá Isso, moleque Olha lá Nove mil, ó Já consegui jogar aqui O relâmpago aqui, ó Vou pegar isso daqui também Pegar esse Esse elixir Mas essa broca de elixir Olha, ó Não queria subir, cara Agora vou subir Não queria subir De Tá bom Já foi Já foi Não vou nem gastar Minha Minha rainha ali Meus negócios Tá bom, tá bom Conseguiu Porque Não compensa, cara Se você jogar mais relâmpago ali Relâmpago é caro Pra fazer ele Não compensa não, né Aqui, ó Vou treinar a tropa Treino rápido Pronto, tá aí É bárbaro e arqueiro O melhor que tem, cara Então vamos colocar aqui, ó O nível Quatro Minha segunda Torre inferno E é isso aí, molecada Se gostou Dá aquela força aí Pra nós aí Inscreve no canal Do tio Simpson Deixe seu like aí, né Eu vou deixar pra vocês aqui É Vamos fazer o seguinte Vou deixar pra vocês aqui O Floquinho dançando aí, né A galera Pergunta sobre o Floquinho Aí, rapaziada Já chega metendo o dedo Do like do tio Simpson Não custa nada Vai lá Mete o dedo no like Ajuda aí o canal do tio Simpson Tá esperando o que? Vai logo E eu faço isso tudo aqui ao vivo, molecada Eu tô conversando com vocês E colocando as músicas Colocando os pretecos aqui, ó Entendeu? E é isso aí Deixa o dedo no like Valeu Deixa o seu like aí Deixa o seu like aí Se você viu até aqui É porque tava legal Deixa o seu like aí Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal Fui!